A CIDADE NO BRASIL 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 Isso depende de vocês mesmos Trabalhar, ajudar Qual a função do senhor Aqui na equipe de apoio? Eu sou organizador Para fazer a festa bonita Como está acontecendo Pouca gente, mas muito organizado Certo, o senhor poderia mandar um abraço Para o 6º período da Faculdade Padrão O Professor Gustavo Claro, claro Um abraço de um mês Um abração para o pessoal da Ficoterapia fez o 6º período De novo Quero mandar um abração pelo sexto período da Faculdade de Badrão, muito obrigado! Vai! É muito bom! Segura, peão! O CQC que tem o oitavo CQC? Não! Oitavo integrante! A gente tem o terceiro integrante do sexto período! Que é o E! Essa é a intimidade! Oh não! Não! Eu não entendi o que que ele falou! Aí vocês estão vendo a Cavalgar da Paz, muito comprida, ela tá fazendo a volta, a população observando, muitos carros pra trás ainda, galera dos seus perigos! Ah, Karen, Paulo, Camila! Justin, Timberlake, Adriana Águia! A gente quer agradecer aqui, muito obrigado pela energia que você deu aqui com a nossa câmera! Mandar um abraço aí pros rapazes do sexto período de fisioterapia da Faculdade de Badrão! Um abraço pra todos os rapazes do sexto período da Faculdade de Badrão! Um beijo, um beijo! Um beijo, um beijo! Um beijo, um beijo! Um beijo, um beijo! Um beijo, um beijo, um beijo! Não, não, não! Vai, 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 vai! Fala Luiz Fernando, fala pra ele! Fala pra ele que vocês chamam Luiz Fernando! Então, DC! Estação! Estação! Fala, fala, fala! Estação! 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 Estação demais! Aê! Estamos aqui na Cavalada da Paz! Como é que é o seu nome? Débora! Débora, o que você tá achando da Cavalada da Paz? Tá muito animada, muito bonita! E esse cabelo é muito bom! Deixa eu ver! Vai virar a gente pra galera, vem! Tchau, pessoal estiloso! Tchau, pessoal estiloso! Essa caminhada! Vamos atravessar o povo da banda, a Masha! Vamos atravessar essa menina aqui! Com a bandeira do Brasil! Vem andando! Vai comportar a banda deles? Não! Vem um pouco! Você está cansado? Pouquinho! Não quer água? Não! Não quer água não? Toma no alô com a faculdade de padrões! Salão da fisioterapia! Olá! Você acha o menino banheiro? Não? Pouquinho! Obrigado, hein! De nada! Pode se ligar! Ah! Pode contar aqui que você tá dançando! Não! Você acha que é decente usar um vestido desse assim? Você acha? Não, mas a mamãe deixa! Você acha que tá calgada na face? Você tá com vestidinho de bicho! Eu tô demonstrando que eu tenho paz no coração! É muito linda! Eu tô vendo que você tá acima! Ah! A gente tá aí? Não! Não é na face! Não! Não! Pega! Meu Deus! Deixa se ligar aí! Pega a boca! Faz de novo, faz de novo! Tá gastada? Três ou boca? Grã! Não! Três ou boca? Pega a boca aqui! Três ou metros? Pega a boca! Pega a boca! Pega a boca! Tô tentando que ele teve. Tão os pulos boos.